Está fazendo um ano que nós trocamos o nosso querido Uninho por essa Duster. Quando nós compramos ela estava com 79 mil quilômetros e agora são 102 mil quilômetros rodados. Pois é, foram 12 meses, 23 mil quilômetros de aventuras, estradas e um par de perrengues. Porque a vida também é isso, né? Esse vídeo é o famoso opinião do dono ou da dona. Como tem sido ser dono de uma Duster? Vou contar para vocês. O Uninho funcionava muito bem para a cidade. Pô, pequenininho, econômico, peça barata, mão de obra também. Agora, quando começamos a viajar, percebemos que ele não ia nos atender, principalmente nas estradas. O Uninho era 1.0, né? A gente precisava de um carro que tivesse mais motor para a estrada e um espaço também interno maior. Nós tínhamos cinco exigências. Precisava de maior espaço interno. Precisava ser resistente. Precisava ser um carro robusto. Precisava ter peça e mão de obra barata. Precisava caber no nosso orçamento, que era limitado. E precisava ter um motor forte. E é por isso que a gente vai optar pela Duster 2.0 ao invés da 1.6. Uma Duster zero quilômetro está saindo a mais de 100 mil reais hoje. Obviamente, eu não tenho esse dinheiro todo. Então, a nossa única opção era comprar usado. E para comprar com segurança, para ter certeza do que eu estava comprando, nós contratamos um avaliador de carros. Que é um profissional e é o Valdir que vai conseguir falar sobre eles para vocês. Dá licença. Então, nós descobrimos sobre avaliador de carros no canal Opinião Sincera. Que é um canal de carros, do pessoal do Rio Grande do Sul. Em que eles indicavam um avaliador de carros, o Marlon. Vou deixar o site dele aqui. Contato para quem estiver no Rio Grande do Sul. Vale a pena um serviço de um profissional como esse. Que faz o quê? Verifica se as condições do carro estão perfeitas, estruturais, mecânicas, documentos. Tudo. Tudo. Então, nós contratamos esse profissional. Foi um investimento a mais, mas precisávamos ter certeza de que o carro estava em perfeitas condições. E, mesmo com essa contratação de profissional, a gente já sabia que após comprarmos o carro, teríamos que fazer uma revisão geral. O sistema 4x4 desse carro, o que eu tenho a dizer depois de um ano de uso? Perfeito. Sempre funcionou muito bem. Nunca nos deixou na mão. E é um sistema totalmente confiável. Agora, obviamente, não é um carro com caixa de marcha reduzida. Que tem muito mais força. Mas esse carro aqui, com essa função 4x4, é perfeito. E o conforto. A gente pega a estrada. Às vezes, são 8 horas de estrada, 9, 10, 12, num dia. São bancos comuns, nesse nosso modelo Tech Road 2. Tem muito espaço interno. Eu tenho mais de 1,70. A Valdir tem mais de 1,90. A gente pode estar com o carro completo, levando mais 3 adultos. Não vai apertado. Vai ter espaço para as pernas. E isso é muito raro. Uma coisa também que muita gente pergunta, e a gente fica meio perdido. Ah, onde é que é a caixa de fusível do carro, não sei o que lá. É aqui, gente. Aqui está os fusíveis do carro. O que servem os fusíveis? Os fusíveis controlam limpadores de para-brisa, lâmpadas. Uma série de circuitos elétricos aqui. Então, às vezes, deixa de funcionar alguma coisa. E aí falam, pô, tem que trocar o fusível. Está aqui, gente. E esses númerozinhos, cada um corresponde a um? Cada um corresponde a um. Então, para você saber o que é cada um, convém ir até o manual do proprietário do carro. Porque lá vai ter tudo bonitinho. Entendeu? Então, o que nós fizemos de manutenção assim que compramos o carro? Logo de cara, kit de correia dentada. Óbvio. O carro estava com 79 mil quilômetros. E o vendedor não sabia me informar se já havia feito a troca da correia. E no manual do Renault Duster, manda trocar a cada 80 mil quilômetros. Então, já mandamos trocar logo de cara a correia. Foi constatado que tinham dois amortecedores ruins, os traseiros. Aproveitei e trocamos os quatro. Foi trocado também, obviamente, todos os fluidos de freio, óleo. Menos do diferencial. Esse, segundo o manual, é vitalício. Ou seja, você só completa, né? Se tiver vazando. E também se tiver vazando, é sinal de que tem alguma coisa errada. Mas trocamos tudo isso e o carro já estava perfeito para a viagem. Um abraço e o nosso eterno agradecimento à mecânica líder. Então, após essa primeira manutenção, nós rodamos 14 mil quilômetros fazendo nossa primeira road trip pela Argentina. Vamos deixar o link aí nos cards de toda essa jornada, de tudo que a gente viveu. E o carro foi perfeito. Não apresentou nenhum problema. E esses 14 mil quilômetros foram rodados em todo tipo de terreno. Rípio, barro, gelo, neve, areia, poeira, tempestade de vento. Tudo, tudo que a gente enfrentou com essa Rena Duster. E ela se mostrou perfeita. Não apresentou nenhum problema. Só tive um incidente na montanha, no Chile. E vou deixar o vídeo disso aí no link aí nos cards. Então, após esses 14 mil quilômetros, fizemos a nossa segunda revisão. Na segunda revisão, o que foi constatado pela nossa maravilhosa mecânica líder? Que havia um vazamento na parte traseira do virabrequim. Isso já foi uma coisa mais preocupante. Mas era apenas um retentor que foi trocado por eles. E outras pequenas peças que afrouxaram, se soltaram devido a esses 14 mil quilômetros intensos. E o carro já estava novinho, em folha, para rodar. Uma coisa muito importante da gente colocar é o seguinte. Toda essa manutenção que a gente fez até agora, a mão de obra e as peças sempre foram muito baratas. Então, isso é o grande diferencial do Rena Duster. É difícil um carro com esse porte ter as peças nos valores que esse carro tem. Então, isso vale a pena deixar em destaque. Vamos para a terceira manutenção. Foi feita já na Argentina. O valor aqui foi basicamente o mesmo do Brasil. E o que foi constatado nessa terceira revisão? Nada. Absolutamente nada. O carro foi devidamente desmontado nas partes mais sensíveis. Freios, fluidos. Toda sorte de coisas e não foi constatado nada. Passaram o scanner e o carro estava em perfeitas condições. O que isso demonstra e o que isso prova? Que quando a gente saiu do ninho e chegamos na Duster, nós buscávamos exatamente isso. Mão de obra barata, peças baratas e o espaço que esse carro oferece. Sem contar com o maravilhoso motor. Então, foi um movimento perfeito. Resumindo. Qual a minha opinião de dona? Gostei? Não gostei? Compararia? Me arrependi? Me decepcionei? Nada disso, meus queridos amigos. Não me decepcionei nem um pouco. O carro atendeu todas as nossas expectativas. É muito bom, é muito robusto, não dá trabalho, só traz alegria. Diferente do senhor Valdir, que me traz um monte de tristeza, vocês não têm noção. E esse trem aí em cima? Esse trem aqui também aprovei muito. Porque eu posso guardar, por exemplo, meu querido travesseiro aqui. Enquanto eu estou viajando e mais algumas roupas extras. Agora, por que que nós não nos decepcionamos? Porque nós sabíamos o que nós estávamos comprando. Fizemos nosso trabalho de casa, que é pesquisar, que é entender. Entender o que a gente estava comprando. Contratamos um bom avaliador. Temos o senhor Valdir, que é quase o nosso mecânico não profissional aqui. Então, Duster, 4x4, aprovada. Se vocês ficaram curiosos sobre algum detalhe dessa Rena Duster, a gente tem vídeo no canal falando sobre esse nosso modelo e versão. Temos vídeo falando sobre o bagageiro. E temos vídeo falando também sobre as coisas que nós não gostamos nessa Duster. Então, se você não for inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Considere também deixar o like, que isso nos ajuda muito. E em breve faremos um vídeo bastante polêmico. Aguardem! Que mentira!